Fala meu povo galerístico, tudo bem, tudo chique, tudo certo, tudo ok, 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 é nóis, eu estou aqui apenas para uma coisa, esse vídeo é rápido, pelo menos é para ser rápido, não sei se vai ser, mas enfim, quero agradecer a você que coisou com o tempo para poder coisar com uma mensagem para mim no dia do meu aniversário que foi ontem, ok, é você que mandou mensagem no meu WhatsApp, você que me deixou mensagem no Facebook, você que mandou mensagem no WhatsApp da rádio na hora do Casa de Bamba e você que ligou no Casa de Bamba e mandou mensagem para mim, você que mandou uma mensagem de áudio, enfim, você que pegou um pouco do seu tempo e foi escrever uma mensagem, foi mandar um áudio, muito obrigado, teve um áudio em particular que eu recebi ontem do Júnior, que eu gostei muito, obrigado Júnior, estamos juntos, muito obrigado pela manifestação de coisa, várias pessoas me desejaram feliz aniversário, mas muita gente passa pelo aniversário como se fosse apenas mais um dia, estou completando mais um ano, mas não é bem assim, para mim também seria, se pelo simples motivo de todas as manhãs quando a gente se levanta, a gente se agradece por ter amanhecido, por ter acordado e ter mais um dia à nossa disposição ou por um dia completo quando vamos nos deitar e oramos agradecendo por aquele dia, por que não agradecer por um ano, um ano que se passou são 365 dias e claro, agradece a Deus, fala, olha senhor, obrigado pelo ano que passou, mais um ano de vida e se o senhor puder me acrescentar mais alguma coisa mais para frente, fica agradecido, é tipo você receber o pagamento e já pedir um vale, entendeu? É desse jeito, então muito obrigado a vocês que desejaram tudo feliz aniversário para mim, mas em especial ontem aconteceram três coisas importantes, uma, eu participei de um bingo no canal Explodir na Vaca e eles estão coisando lá, eu acho que eu ganhei o fone lá, eu ganhei um fone, um bingo pelo Instagram, eu ganhei um fone, eu acho, eles estão fazendo lá uns negócios, mas acho que já deu certo, porque eu ia no stories, eu vi alguma coisa no stories lá deles, então, que pá, a minha irmã Sheri me fez um bolo, o primeiro bolo dela, ela fez e dedicou a mim, ela me deu para me levar para casa, eu fui lá, comi um pedaço, cantamos parabéns e tal, acho que eu vou pôr o vídeo depois aí no canal, ok? E obrigado, meu Sheri, tamo junto, querida, a Sheri, a minha mãe, a minha mulher, a Erika, o Robinho não, o Robinho ontem, no dia do meu aniversário, eu nem vi ele, vocês querem saber, mas tudo bem, isso faz parte. E a outra coisa importante, muito legal, que eu gostei muito, inclusive vai ficar no final desse vídeo, tá, na tela final desse vídeo, gostaria que vocês assistissem, o Marcelo Pirata fez um vídeo em homenagem ao meu aniversário, muito obrigado, Marcelo, querido, felicidades para você também, Marcelo, felicidade para todos vocês que me desejaram, de alguma maneira, felicidades, mesmo que você não me mandou nada, mas você se lembrou de mim, sabia que era o meu aniversário, fez uma oração por mim, eu faço uma oração por mim, eu gostaria de terminar esse vídeo pedindo a Deus que me desse mais tempo na vida, mais tempo na terra, podendo tentar tirar um sorriso do seu rosto, né, deixar você feliz, pelo menos enquanto você vê os meus vídeos, tudo bem? Muito obrigado, e no próximo ano eu possa estar aqui para mais uma vez agradecer a todos que me parabenizaram pelo meu aniversário, ok? Ok! 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 Legenda Adriana Zanotto